A barriga está aqui dando nó, já que é lindo. Pois vai almoçar, minha filha. Bom almoço para vocês, viu? Obrigada a todos, obrigado. Bora que bora, vamos que vamos. 58 minutos de lá, está já enterando uma hora. Graças a Deus. Vamos que vamos. Vila Bela está aqui soltando seus emojis, o mensagem de fé. Eliva de Vila está aqui também com seus emojis. Raizinha santa, obrigado José, isso aí. Bora que bora, vamos que vamos. Gratidão a todos pela presença aqui na live do Paião do Brasil e Fran. Obrigada a todos, gratidão. Gratidão a todos vocês, sejam todos bem-vindos. É isso aí. Obrigado, irmã Filha. Obrigada, Aline. Nossa, irmã Vila de Vila de Vieira. Luiz Cruz, Jaqueline. São pessoas top. Eu chamo ela Taizinha, né? Mas não é Taizinha. É Raizinha. É Raizinha. Eu estou chamando como? Ela é Raizinha, mas é Raizinha. É Raizinha com os corações. É bem-vindo a Raizinha. José Luiz está aqui. Obrigada, obrigada a todos vocês. Bora que bora, vamos que vamos. Vamos que vamos, meu povo. Quem estiver na moita, sai da moita, meu povo. Vamos perder da salária. Quem não for inscrito, desce e se inscreve no canal do País do Brasil e deixa o joinha. E quem já for inscrito, gente, vamos interagir. Deixar o like e interagir na live do País do Brasil. E vamos que vamos. Vamos voltar para subir. José Luiz, eu. Raizinha com os corações. PB com as luvas. José Luiz com a mãozinha de Vitória. Raizinha, eu. Raizinha está aqui junto conosco. Obrigada. Gratidão pela presença. Muito obrigada. E já que já que foram os sacos, ela tiveram que trabalhar agora. Cadê a Aline com a bicicleta? A Aline está pedalando. Está enroladinha. É, para encrenhar e agradecer. É três e doze já. Já completou uma hora de live, graças a Deus. Não vai passar mais dois minutinhos, não? Não, não. Está completando dois minutinhos, já passou. Já? Já. Porque eu tenho que ajeitar que está chovendo para poder eu ir trabalhar, pai. Vai trabalhar? É, vou. Sim. Aline, estou não. Estou andando de bicicleta, não. Pois é, gente. A Fran vai trabalhar. Eu quero agradecer a você, Aline, Eduardo Vieira, Luiz Cruz, Vilma Filha, Jaqueline. É Raizinha, tá aí. Eu já tinha que estar Raizinha. É Raizinha. Raizinha. Viu, uma filha. Margarete, que passou aqui. Obrigado. Margarete, do Margarete, eu agradeço a todos vocês, gente. Estou aqui na Arte do Pai do Brasil, porque isso é uma horinha só que a Fran trabalha. É. Eu agradeço a todos vocês de coração. É o canal Foco da Mensagem. Muito obrigado. Do Valina. Do parceiro, do Valina. Eu agradeço muito. É, José Luiz Cruz, nosso amigo José Luiz Cruz, nosso amigo. Sim, eu agradeço a cada um de vocês, gente, aqui na Arte do Pai do Brasil, mas amanhã vai ser mais esticado. Amanhã vai ser mais esticado, amanhã. Ah. Tchau, Valina. Mensagem de fé, Pebeza Vieira. Vão se inscrever para o canal Crescer. Exatamente. É verdade, meus irmãos. Exatamente. Desse jeito. Desse o canal. Com certeza. A cada um de vocês, gente, vem aqui na Arte do Pai do Brasil. Eu agradeço muito de coração, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Fica todos com Deus. Quero não, live não. Inscreva-se a todos. Amanhã vai lá, Valina. Eita, pai. Bastamente tu pega, viu? É, não. Porque eu gosto de ver as pessoas crescerem. Eu gosto de ver as pessoas crescerem. Eu sei. Eu gosto de ver as pessoas andar com suas próprias pernas, com seus próprios braços. Eu gosto de ver as pessoas, sabe? Não tá entendendo? Vencer na vida. Eu gosto mesmo de ver as pessoas vencer na vida, sabe? Vencer. Eu gosto, sim. Se depender de mim, cresce. Eu tô lá colado o meu. Colo o meu lá na live. Eu ali. Eu colo. Lá de qualquer um, eu colo, sabe? Eu gosto de ver as pessoas crescerem. É só abraçar aí, Aline. Abraço a todos. Fica a todos com Deus. Vou fechando aqui. Sete pessoas na moita. Mas tá bom. Valeu, gente. Muita.